Olá, estudantes! Eu voltei e agora eu quero que vocês peguem o outro book de vocês, o student book. Yes? So look, student! Student book. Yes? Open on page... Page 94. Página 94. Yes? Page 94. Students, hoje vocês vão aprender mais uma coisa nova. Os dias da semana em inglês. Olha só que legal! Em inglês a gente fala the days of the week. Os dias da semana. Semana em inglês é week. E dia é day. Então, days of the week. Os dias da semana em inglês. Ó, só pra começar, os dias da semana em inglês se escreve todos com letra maiúscula. Yes! A primeira letra tem que ser letra maiúscula. Não importa se esteja no começo, no meio ou no final da frase. Os dias da semana começam a se escrever sempre com a letra maiúscula. Yes, student! Então, agora, ó... A Títia vai mostrar aqui pra vocês, ok? Ó, a Títia vai mostrar aqui do meu book, mas eu não sei se está mostrando direitinho. Eu não sei se está focando. Mas depois vocês podem acompanhar pelo book de vocês. Combinado? Ó, aqui, ó, começa com Monday. Yes? Monday. How can I say segunda-feira em inglês? Monday. Look, Monday. Monday. Yes? O que que é Monday, student? É segunda-feira em inglês. Yes? So, repeat. Monday. 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 Repeat, student. Monday. 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 Yes? O que que é Monday, student? É segunda-feira em inglês? Yes? How can I say segunda-feira em inglês? Monday. Yes? Segunda-feira em inglês se diz Monday. Yes, students. Agora, como é que a gente fala dois em inglês? To, não é? Então, guarda esse comecinho aí, ó, do to. Olha como é que é terça-feira em inglês. Tuesday. 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 Ó, é o quadradinho verde. O retângulo, né? Verde. É o segundo. Tuesday. 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 Ó, lembra o dois. Tuesday. Tuesday. Yes? Todos vão terminar, ó, em day. De segunda a todos. Vão terminar em day, que é dia. Yes? Então, Tuesday. Tuesday. Como é que é terça-feira em inglês, student? Tuesday. How can I say terça-feira em inglês? Tuesday. So, repeat, student. Tuesday. 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 Yes, how can I say terça-feira em inglês? Tuesday. Yes, terça-feira em inglês é Tuesday. Tuesday. Yes, I'll repeat. Tuesday. 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 Yes, student. How can I say terça-feira em inglês? Tuesday. Yes? Agora, o próximo. Olha, o nome é muito grande, mas a gente não vai pronunciar essa letra D. Então, a gente fala Wednesday. 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 O que é Wednesday? Quarta-feira em inglês. Yes? Quarta-feira. Wednesday. 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 So, repeat, student. Wednesday. Wednesday. How can I say quarta-feira em inglês? Wednesday. O que é Wednesday? Quarta-feira. So, repeat, student. Wednesday. 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 Yes? Agora, vamos para o próximo. Ó, esse aqui, para vocês não confundirem com o terça-feira. Esse aqui, ó, tem um H. Olha como é que se escreve. T-H-U-R-S-D. E aqui, ó, enquanto o terça-feira é T-U-E-S-D. Então, aqui, ó, o terça-feira é Tuesday. Lembra do número 2? Tuesday. E o quinta-feira é Thursday. 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 O que é Thursday, students? Ó, esse retângulozinho, ó, vermelho. O que que é Thursday? É quinta-feira em inglês. Como é que fala quinta-feira em inglês, students? Thursday. Thursday. Ó, look. Thursday. Repeat. Thursday. 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 Repeat, students. Thursday. Thursday. How can I say quinta-feira em inglês? Thursday. 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 Yes. Thursday. Repeat, student. Thursday. 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 Yes. Thursday. O que que é Thursday? Quinta-feira em inglês. Yes. Agora vamos para o próximo. Ó. O que que é esse, student? Esse retângulo azul, blue. Friday. 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 O que que é Friday, student? É sexta-feira em inglês. Como é que eu falo sexta-feira em inglês? Friday. Friday. O que que é Friday? Friday. Sexta-feira. Então, vamos repetir? Friday. 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 O que que é Friday? É sexta-feira em inglês. Students. How can I say sexta-feira em inglês? Friday. Yes. Students. Lembra que aparece na propaganda? Ah. É a semana de desconto. Black Friday. Friday. Yes. Significa desconto. Lá nos Estados Unidos, lá fora do Brasil, eles escolhem a sexta-feira para ser o Black Friday. Então, os produtos ficam com desconto. Aqui a gente fala que é Black Friday, mas não é só na sexta. Fica a semana toda. Yes. Mas o correto significa Black Friday. É a sexta-feira com desconto. Yes. Então, Friday. 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 Yes, students. O que que é Friday? Sexta-feira em inglês. Yes. Agora, vamos para a próxima, students. Ó. Esse aqui tá pink. Tá tipo um salmão a cor, não é? Saturday. 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 Esse T, ele tem um som de R. Saturday. 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 O que que é Saturday? É sábado, students. How can I say sábado em inglês? Saturday. Saturday. So, repeat, students. Saturday. 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 O que que é Saturday, students? Significa sábado em inglês. Students. How can I say sábado in English? Saturday. Yes. Saturday. O que que é Saturday? É sábado. Yes, students. Vocês gostam do Saturday? Vocês gostam do sábado? Yes ou no? Yes. Eu gosto. I like. E o último, students. Que tá bem aqui, ó. Bem aqui no final do book. É o Sunday. O que que é o Sunday? Esse que tem uma apple aqui embaixo, ó. Esse é o Sunday. O que que é Sunday, students? Ah, é o sorvete que é Sunday. É, o sorvete também é um Sunday que a gente fala. Mas esse Sunday aqui é domingo. Yes, Sunday. Sunday. Sunday é o dia de sol, ó. S-U-N é sol em inglês. Sunday, dia de sol. Yes. Sunday. Look. Esse aqui, ó. Students. Sunday. Sunday. O que que é Sunday? É o domingo em inglês. Como é que eu falo domingo em inglês? Sunday. 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 Repeat, students. Sunday. 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 Domingo em inglês. Yes. Sunday. Sunday. Vocês gostam do domingo? Students, what's your favorite day of the week? Qual é o seu dia da semana favorito? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ou Sunday? Qual é o dia da semana preferido de vocês? Me contem aí. Fala em inglês, students. Depois eu vou querer saber de cada um, ok, students? Agora, olhem só. Debaixo do dia da semana tem uma food, tem uma comida aí. Vamos descobrir quais são essas foods? Então, vamos lá? Ó. Monday. O que que tem uma Monday aqui, ó? Monday tem o quê? Salada. E Tuesday tem o quê? Hambúrguer. Wednesday tem o quê? Hot dog. Thursday tem o quê? Grapes. Grapes. Grapes são as uvas. Yes. Friday tem o quê? Pizza. Saturday tem o quê? O cake. Tem um pedaço de cake. Piece of cake. Um pedaço de cake. E o Sunday tem o quê? Uma apple. An apple. Students, quais são os dias da semana que tem fruits? Que tem frutas. Quais são os dias da semana que tem frutas? Valendo. Quais são os dias da semana que tem frutas? Ó. O Thursday que tem grapes, que são uvas. E o Sunday. Que tem o quê, students? Uma apple. Yes. A gente não pode se alimentar assim não. Já pensou? Segunda-feira, salada. Correto. Terça-feira, hambúrguer. Quarta-feira, cachorro quente. Quinta-feira, uva. Sexta-feira, pizza. Sábado, bolo. E domingo, maçã. Já pensou? Olha, students. Comeu tanto dessas gulosemas, desses candies, desses doces? Não podemos, não é? Mas aqui, como nós estamos estudando as foods, então é só para nós aprendermos os nomes desses alimentos em inglês. Então, students, agora vamos aprender a ler, yes, e a falar em inglês. Olha só que legal, students. Ó. On Monday, I have. Na segunda, eu tenho... O que nós temos aí na segunda-feira? Salada. Então, qual desses aqui, ó, é como que se escreve salada em inglês? Ó. Então, a Títia vai ler todos para vocês antes de corrigirmos, ok? Letter A, letra A, cake. Letter B, pizza. Letter C, salada. Letter G, A, hamburger. Letter E, an apple, maçã. Letter F, a hot dog, cachorro quente. Letter G, grapes, uvas. Então, vamos lá, vamos repetir novamente? Letter A, cake. Letra A, cake. O que é o cake? Bolo. Letter B, pizza. Parece com o português, pizza. Letter C, salada. Yes. Letter G, a hamburger, um hambúrguer. Letter E, an apple, uma maçã. Letter F, a hot dog, um cachorro quente. Letter G, grapes, uvas. Então, aqui, ó, tá perguntando os dias das semanas. E o que que tem? I have é eu tenho em inglês. I have, I have, I have, I have, I have. E esse on quer dizer na, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E esses são os dias da semana em inglês. Cada um tem um dia. Então, a gente vai ligar. Ok, students? Ó, a teacher gostaria que vocês ligassem sozinhos. E aí, depois, a teacher corrige com vocês. Então, students, aperta o pause e tentem fazer esse exercício sozinho. Olha só como faz, é muito fácil, ó. Vai ler aqui, ó. O dia da semana que aparece aqui em cima, vocês vão procurar aqui. E vão ver o nome das comidas em inglês. E aí, vocês vão ligar, ok? Por exemplo, number one, on Monday, na segunda, I have. Então, o que que eu tenho on Monday? Olha aqui, ó, Monday, I have salad. Qual desses aqui é o salad? Let us see, letra C, salad. Então, ó, eu vou ligar na letra C. Então, agora que vocês entenderam, tentem fazer sozinhos. Que a teacher volta no próximo vídeo pra corrigirmos juntos. Ok, students? E eu volto no próximo vídeo pra corrigir. Tentem fazer. Vocês vão trabalhar a leitura, a escrita das palavras. E quando a teacher for corrigir, nós vamos trabalhar as pronúncias. Ouvir, ler e falar em inglês. Então, bye bye, estudante. I see you on the next video. Bye. 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 Obrigado.